Conta que certa vez um jornalista teria pedido ao Zhou Enlai, dirigente revolucionário chinês, que ele fizesse uma avaliação da Revolução Francesa e ele teria dito o seguinte, olha, eu não posso fazer essa avaliação porque a Revolução Francesa não completou ainda sequer 200 anos. As eleições brasileiras de primeiro e segundo turno tem bem menos que 200 anos e eu ouso aqui fazer algumas avaliações. Primeiro, o povo desaprovou extremos. O povo preferiu votar em gente experiente. O povo, para as prefeituras, preferiu homens práticos. Entre uma oposição fraca e uma situação ruim, o senso de sobrevivência e a inteligência simples do povo indicaram o seguinte, ruim por ruim ficam os que estão aí porque pelo menos a gente já sabe como é que eles são. Também ficou claro que essa ideia de frente de esquerda é uma furada tremenda e que não prospera, não tem chance eleitoral. Se a frente não pode ser de esquerda, a frente tem que ser popular, tem que ser ampla. Mas eu aponto aqui outras questões ligadas às eleições. Uma delas diz respeito ao movimento sindical onde atua. O movimento sindical foi fraco, ausente, praticamente omisso no processo eleitoral. Se lançaram aí alguns candidatos, mas nada de orgânico, nada de mais efetivo. Eu fui a uma reunião no sindicato dos metalúrgicos de São Paulo com o Márcio França, em que pese a louvável iniciativa da entidade, achei que o candidato não era para valer. Não senti firmeza na sua candidatura e não fui só eu a ter essa impressão. Bem, além dessas tentativas esparsas, o movimento sindical teria que ter feito a pauta sindical entrar nos programas de governo. Por exemplo, a pauta do emprego, a pauta da qualificação profissional, a pauta da oportunidade ao jovem, a pauta da renda, a pauta dos direitos, a pauta do desenvolvimento, a pauta da renda cidadã. Ou, se não pudesse levar essa pauta que era extensa, emprego, emprego e emprego. Então, o sindicalismo teve uma presença nas eleições muito fraca e absolutamente inexpressiva. Bom, será assim daqui para frente? Depende. Então, o que eu proponho? Que nas capitais e nas cidades acima de 200 mil habitantes, o movimento sindical peça reuniões com os eleitos antes de tomar posse, evidentemente, para reafirmar essa pauta. Pedir reunião, fazer contato, telefonar, mandar e-mail, zap, enfim, dizer que está vivo, dizer que está ativo, que tem uma pauta e que vai cobrar o cumprimento dessa pauta. É isso que eu queria dizer. Muito obrigado.